Muito boa noite, espero que todos estejam a ouvir, muito boa noite a todos, digam-me só assim, ok, que bom, boa noite a todos, espero que todos se encontrem bem, deixem-me lá ver se... Boa noite, Paulo. Olá, Joaquim, tudo bem? Deixa-me interromper aqui, quer dizer, o áudio está aberto, mas pronto, desde que ninguém me interrompa, está tudo bem. Desejo a todos uma boa noite, ao Joaquim, à Leonor, à Joana, ao Tiago, à Mariana, ao Carlos... Ok. Espero que todos estejam a ouvir bem, eu vou iniciar então esta apresentação, se ainda tiverem alguém que queira entrar, ainda podem mandar a última mensagem, enquanto eu faço aqui a minha introdução. Desejo então a todos, se encontrem todos muito bem, onde quer que estejam, no país, eu estou-vos a fazer esta chamada de máfra. Espero, venho-vos falar de uma oportunidade que mudou a minha vida, vou contar um pouco da minha história. O meu objetivo é partilhar uma história e não convencer, obviamente, é apenas partilhar. Se foste convidado por alguém que está aqui pela primeira vez, se já ouviste, sejas muito, muito bem-vindo. Eu vou partilhar a minha tela com algumas informações muito preciosas. Tira notas, porque se queres ter notas, é preciso tirar notas. E às vezes nós não damos essa devida atenção a esse promenor. Então, vou aqui partilhar a minha tela e vou iniciar esta apresentação dizendo-vos o quê? Que conheci esta área de atividade há nove anos atrás, no dia 10, está no dia 10 de 1 de 2011. Eu sempre fui empresário de diferentes áreas, mas trabalhava numa empresa familiar, com muitas horas de trabalho, 14, 15, 16 horas de trabalho diários. Amava aquilo que fazia, era um entusiasta por aquilo que fazia e, a determinada altura, devido à crise económica naquela altura do imobiliário, nós, a empresa familiar, tivemos que reduzir muito a equipa. É sempre um grande desafio, um desafio enorme ter que dispensar pessoas, principalmente quem não olha para as pessoas como cifrões, mas sim como pessoas. E, então, foi um período difícil. Eu, na altura, fui, efetivamente, para a internet pesquisar o que é que eu poderia fazer além daquilo que eu já fazia. Efetivamente, fui pesquisar várias áreas de atividade, mas percebi que não me podia desempregar, continuava a ter responsabilidades na empresa, mas, então, não podia procurar um emprego tradicional, precisava de encontrar alguma coisa que pudesse fazer por cima daquilo que eu já fazia. Assim, aconteceu comigo. Descobri esta área de negócio, que eu vou vos falar a seguir com mais detalhe, e foi uma grande descoberta para mim, na altura, totalmente desconhecido, totalmente fora da minha zona de conforto, naquela altura, e ainda hoje acaba por ser, porque hoje estamos a falar aqui para uma máquina, hoje já é tão fácil, estamos a fazer conferências online, mas nunca foi muito fácil para mim, mas, sem dúvida, hoje as tecnologias de informação vieram-nos dar um caminho, um outro caminho, e é um porquê que eu vou vos passar essa minha informação. Eu não sei qual é que é o teu porquê, o que é que te move, sabendo que na vida nada cai do céu, é preciso dedicação e empenho, mas é preciso ter um porquê forte, um porquê determinado. Há vários porquês que podem fazer uma pessoa mudar de vida. Essas são algumas palavras, não são só palavras, são, pode ser, pode ser, teres mais tempo com a família, pode ser simplesmente, teres mais dinheiro na carteira, pode ser, viajar mais, pode ser um conjunto de coisas que algumas são laterais, outras são centrais na nossa vida. Mas, para podermos trabalhar a partir da nossa casa com custos baixos, desenvolvendo uma área de negócio, que são as vendas online, e já naquela altura, quando eu iniciei, as vendas online estavam em crescimento, cresce todos os anos, e com esta questão da pandemia, vem intensificar este processo, este processo das vendas online está a crescer imenso, e a área, a área do controle de peso, do saúde e bem-estar, dos cuidados de pele, da área do rejuvenescimento, se vocês forem ao Google pesquisar, estão nos mais procurados. E é por essa razão que esta tendência de poder trabalhar a partir de casa, com custos baixos, utilizando as ferramentas digitais, como um telefone, um computador, a internet, um tablet, e a mídia social, com as vendas online a crescer, e com esta área de negócio, que é a área da saúde e bem-estar a crescer, porque as pessoas sem dúvida querem proteger o seu sistema imunitário, nasce no dia 9 do 9 de 2009, às 9 horas da noite, uma empresa que se chama Gionese Global. Esta é a sede da empresa, é a sede onde a empresa, é o escritório principal da empresa, não é só uma fotografia, são mesmo estas instalações, eu já estive o privilégio de lá ter estado mais de uma vez, é sem dúvida um ponto crucial, existem escritórios à volta do mundo, onde atestam a credibilidade desta empresa. Estes senhores são os fundadores da empresa, o Randy Ray, o Andy Lewis e o Scott Lewis, são pessoas de muito renome na área dos negócios, o Randy Ray foi com 30 e poucos anos, ganhou um prémio de um programa para a NASA, ele ganhou esse concurso e a partir desse momento ele passou a ser multimilionário, ele é um técnico crânio. A Wendy Lewis é uma pessoa que vem da área das matemáticas, já foi reconhecida na Gionese como a empresária do ano nos Estados Unidos, e o Scott Lewis é sem dúvida o filho, é o homem, é o visionário que vai levar a empresa para o futuro. A Gionese Kids é o centro do negócio, é um dos pilares do negócio, não é o centro do negócio, mas eu acho que a dádiva tem que ser o centro das nossas vidas, darmos o melhor de nós, o melhor de nós às vezes quando ninguém está a ver é a melhor forma, e a Gionese apoia efetivamente crianças desfavorecidas à volta do mundo, se quiserem ir ao GioneseKids.org vão encontrar muitas informações especiais sobre o que é que a Gionese faz de apoio às crianças desde o seu nascimento até a idade adulta para encontrarem emprego. E mais um ponto a favor foi que a Gionese Kids, logo que foi conhecido, a Covid-19 doou meio milhão de dólares à Organização Mundial de Saúde, o que é extraordinário da dimensão do valor e do apoio à organização do que ela precisasse para o apoio a esta pandemia que tem estado a... continua com dimensões muito, muito elevadas à volta do mundo. Depois temos, sem dúvida, números. Eu como empresário, como empreendedor, os números para mim são sempre muito, muito importantes, porque eu posso ainda não ter os números, mas olhar para os números cria-me credibilidade. E acho que tu se estás a olhar com olhos de ver que estás há pouco tempo, que estás a ouvir pela primeira vez, deves perceber que os números não enganam. Então estamos com faturações acima de mil milhões de dólares todos os anos anualmente, seis formas de ganhar dinheiro, e eu vou falar nisso mais à frente. Estamos, temos operações em mais de 140 países, e temos cerca de 633, já ultrapassámos este número, de prémios. Isto são o quê? São os prémios, os galardões da área dos negócios, desde a imagem, desde a qualidade dos seus produtos, da área da gestão, da área da distribuição a nível global. É, sem dúvida, vale a pena ver os prémios. Nós, no site oficial da empresa, temos toda esta informação. Números. Este é o crescimento. A empresa, no seu primeiro ano, faturou 30 milhões de dólares, o que isto é um valor muito significativo. Eu nunca tinha conhecido uma empresa que, no seu primeiro ano, faturasse 30 milhões de dólares, o que para mim era significativo. Agora, atingir estes valores, e ao final de seis anos, em 2015, já se tínhamos, já estava, a Genécia já tinha atingido um valor significativo de mil milhões de dólares de faturação, num só ano de atividade. O que isto é só comparado, o seu crescimento nos anos, comparativamente crescimento versus anos de início, só comparado com os grandes close a nível global, como os primeiros anos do Facebook, os primeiros anos do Google, os primeiros anos da Apple, são desta dimensão, e a Genécia tem estado, nestes últimos anos, todos os anos acima desta cifra, e, obviamente, queremos crescer, apesar deste momento de difícil a nível global, esta área de negócio, que é o poder de desenvolver esta atividade a partir da nossa casa, sem dúvida, vai levar esta empresa para os próximos muitos anos, com grande crescimento. Este é um número interessante, porque dentro desta indústria, na área das vendas diretas, existem cerca de 10 mil empresas, e a Genécia já faz parte das, é a décima quarta empresa dentro desta área, e se vocês forem ao site da Eretic Selling News, vão ver que a Genécia está, estão lá as 100 maiores, e dentro das 100 maiores, somos a décima quarta, este é um galardão referente, já deste ano, mas referente ao ano passado, 2019. Este é o Conselho Científico, este é o pilar da empresa, são os produtos. Estamos a falar de uma gama de produtos que vai atuar na regeneração celular, de dentro para fora e de fora para dentro. O Dr. Nathan Newman, o Dr. Vincent de Zapapa, o Dr. William Amzalaga, a dona Antar, a dona Yan Bin Ma, o Luiz Martínez e o Cristiano Drapeau, são pessoas de enorme experiência na área científica, são cientistas, são médicos, de várias áreas, vão ao... o que eu conselho é ler, ler-se mesmo o currículo destas pessoas. E eles atestam a qualidade dos produtos e da gama de produtos que eu vou falar a seguir. Eu vou falar da gama de produtos de uma forma muito simples, mas de uma forma muito objetiva para que tengas a noção do que é que nós estamos a falar. Nós não estamos a falar de... nós não estamos a falar de mais uns produtos, estamos a falar de que... de produtos que vão ter resultados. Basicamente nós vendemos resultados, não vendemos produtos, porque se tu que estás aí desse lado, se fizeres a tua experiência com os produtos e não almejares os resultados, não faz sentido, o que vai acontecer é que tu não vais continuar a usar. Então as pessoas, os clientes que fazem a experiência de uma forma séria, objetiva e concreta sobre esta gama de produtos, obviamente ao final de algum tempo, cada organismo é um organismo, vai ter resultados diferentes. Linha Luminess é uma linha baseada em células estaminais humanas, é única no mercado, está patenteada e tem mais de 200 fatores de crescimento que ao ser colocada na nossa pele vai regenerar e reparar os tecidos. Então estamos a falar de um gel de limpeza, de um serum, de um creme de dia, de um creme de noite, de um brightener que vai uniformizar a pele a nível das manchas, de um creme, peço desculpa, de um creme de corpo e de duas máscaras. Estamos a falar de uma gama extraordinária, eu adoro o uso diariamente há muitos anos, é verdade que o serum, o creme de dia, o creme de noite e o gel de limpeza são os que eu faço, os outros não faço tanto. Depois temos um micro creme que vai atuar instantaneamente no nosso organismo e vai retirar as rugas em apenas dois minutos, vê o vídeo que é extraordinário. Depois temos o Nara, que é um cologênio hidrolisado, que tem mais de 11 mil miligramas por dose e o cologênio está em tudo no nosso organismo e o que é que ele vai fazer? Vai atuar na pele, nas unhas, no cabelo e em todo o tecido conjuntivo e vai ter resultados extraordinários. Temos ao final de duas semanas, três semanas, cinco semanas, seis semanas, há pessoas a ter resultados extraordinários, tanto a nível da pele, do cabelo, das unhas e também a nível articular e osteoarticular. Depois temos o Monavia Activo. O Monavia Activo é um blend de frutas, é uma explosão de sabor na nossa boca. O açaí é de altíssima qualidade, tem 30% do açaí que está nesta garrafa é açaí. Vem diretamente na Amazónia através de um processo de liofilização a frio que vai fazer com que é como tivéssemos a comer diretamente a fruta da árvore, porque a fruta não vai se degenerar e, pelo contrário, vamos comer todos os nutrientes e as vitaminas essenciais para o nosso organismo, pois além do açaí ainda tem a adição de mais de 18 frutas e ainda a adição de glucosamina de fonte vegetal que vai atuar a nível de osteoarticular. É um produto que eu uso há nove anos, tenho a família toda a usar, resultados extraordinários, que não passe por usar e porquê que uso? Porque sei que estou a prevenir o meu sistema imunitário, que tanto se fala agora, nunca se falou tanto em imunidade como nos últimos meses, já era uma tendência, vai continuar a ser uma tendência para o futuro. Depois temos o Finiti, o Finiti foi nomeado, Prémio Nobel da Medicina, o ingrediente principal, que é aquele que está ali em cima, que é o TA65, pela doutora Elizabeth Blackburn e um conjunto de cientistas, vai atuar a nível das nossas células finais. Depois temos o Reserve, que é um outro antioxidante, que é em forma de gel, que é também riquíssimo em açaí, em resveratrol, e que vai atuar no nosso organismo e vai ter uma explosão de sabores também. E como é em gel, vai entrar mais depressa na nossa corrente sanguínea e tem resultados extraordinários. O AM-PM é um complexo vitamínico, de mais de 75 vitaminas e minerais essenciais, já foi nomeado, não ganhou o prémio como o Finiti, mas foi nomeado Prémio Nobel da Medicina por duas vezes, e o AM vai nos dar foco, concentração, destreza mental para o dia, e o PM vai nos dar uma outra área, que é a área do descansar bem, entrar nas fases profundas do sono e dormir melhor. Depois temos o Zen, este conjunto de quatro produtos vai para aquelas pessoas que queiram perder volume, perder peso, ganhar massa muscular, vai atuar nessa área. Por exemplo, o batido é o meu pequeno almoço há muitos, muitos, muitos anos. Depois temos o Revita Blue, que está baseado, é pioneiro numa investigação de células taminais do nosso organismo, onde tem umas algas especiais de um lago nos Estados Unidos, umas lagas azuis, ainda juntaram a baga do espinheiro amarelo, que vem do Planalto do Tibete, e ainda juntaram a aloe vera, mais a água de coca em pó, e vai dar uma fusão de sabor e de resultados no nosso organismo, que só mesmo experimentando é que as pessoas vão sentir. Então o que eu falei foi de uma gama de produtos, que é o sistema YES, o sistema Use and Endance System, que é um sistema de aprimoramento da juventude, que vai fazer com que nós fiquemos mais jovens e que fiquemos mais protegidos no nosso sistema imunitário. E são estes produtos que fazem com que esta empresa, e vou pegar nos números, faturo mais de mil milhões de dólares todos os anos a nível global. O que é que é mais importante para cada um de nós? É que nós façamos a nossa experiência, atestemos para nós e para a nossa família os resultados, e a partir daí a magia acontece. Então, há pessoas que chegam aqui e dizem, Paulo, eu quero experimentar o Nara, eu quero experimentar a linha Luminesse, eu quero experimentar o Monavia Active, o que for, cada um faz a sua experiência. Mas há alguns de nós, e é por essa razão que se calhar tu estás aqui a ouvir esta conferência, talvez, além de experimentar uma gama de produtos extraordinária, queiras ganhar dinheiro. E agora vamos falar sobre o dinheiro e a possibilidade de ter um rendimento extra, seja para complementar a atividade que já tenhas, seja para simplesmente fazer desta a tua única atividade. No meu caso, iniciou como um part-time, eu não tinha tempo, estou cá pela questão do tempo, eu no início, quando iniciei esta atividade, apenas dedicava 3, 4 horas por semana, e pouco a pouco comecei a dedicar um pouco mais tempo, mais tempo, mais tempo, à medida que o rendimento fosse, e aumentando. Então, os produtos é simples, é usar, beber, sentir, partilhar. O negócio, o negócio é perceber a mecânica, pôr em prática, e se fizermos de uma forma profissional, e aqui o nosso objetivo é passar-te a maior experiência, a nossa experiência, e fazer deste o teu projeto, e o projeto que possa levar-te a ter-lhes um rendimento extra. Então agora vamos falar da dimensão. E este é um dos factos principais para eu estar num projeto destes, é que eu estava numa empresa pequena, numa empresa familiar, apenas a trabalhar em Portugal, um bocadinho em Espanha, um bocadinho em Itália, um bocadinho na Europa, mas era impossível ter esta dimensão. Então nós temos uma empresa que, quando vamos online, adquirimos um produto, e eu não sei onde é que tu podes conhecer pessoas sem ser em Portugal, talvez em Espanha, em França, na Inglaterra, nos Estados Unidos ou no Canadá, no México ou no Brasil, em algum país africano, na Austrália ou no Japão. Eu não faço ideia onde é que possas conhecer alguma pessoa, o que eu sei é que esta oportunidade vai-te permitir e pode-te permitir estar a ganhar rendimento proveniente de outros pontos do mundo, sem sair da tua residência, sem sair da tua casa, e se quiseres mudar de país, também podes continuar a fazer a atividade. Então este é um dos pontos muito importante, então o que está tudo à azul é onde a Genesse, são 148 países onde a Genesse entrega produtos à volta do mundo. Então podemos fazer como? Comercializar os produtos, compramos, vendemos, entregamos, e criar redes de distribuição, redes de clientes, redes de empreendedores, e então se concordas com certeza comigo que as pessoas que mais dinheiro ganham a nível global estão na área da distribuição, podemos, por exemplo, comparar com as grandes marcas, por exemplo, em Portugal, um Continente, um Pingo Doce, são as marcas que distribuem os produtos, e esta criação de redes vai fazer com que tu possas, de uma forma profissional, estar a ganhar dinheiro à volta do mundo. Então, como é que isto acontece? Não existem intermediários, a Genesse entrega diretamente da fábrica, isto é, das suas instalações, diretamente ao cliente final, não existe publicidade, da publicidade somos nós, clientes satisfeitos, que partilhamos os nossos resultados e fazemos com que a dinâmica aconteça. Podemos fazer como? Comercialização direta, ou podemos comprar o produto a um preço, vendemos na sua margem, ao preço que vende ao público, e podemos ganhar uma margem que varia entre 35 a 50 dólares, ou então, sermos um influenciador e podermos distribuir à volta do globo, e podemos ganhar até 35%, podes ter uma pessoa no Japão, na Austrália, na Indonésia, ela vai ao site, adquire um produto e tu estás em Portugal e vais ganhar a tua comissão na terça-feira seguinte, nota importante, nota importante, recebemos à semana, se isso for interessante para ti, dá atenção. Bónus, primeiro pedido, sempre que alguma pessoa que tu tragas para o projeto e que além de querer ser cliente dos produtos, também quer a dinâmica do projeto, então, tu vais ganhar uma comissão das compras, uma porcentagem das compras que essa pessoa fizer. Então, tu vais ganhar uma porcentagem que varia entre 25 a 300 dólares em função da quantidade de produtos que ela comprar. Depois temos o bónus de equipa, e o bónus de equipa é como que, é como que, por exemplo, direitos de autor, se tu tiveres, por exemplo, jeito para escrever e fizeres um livro, tu vais e os teus filhos, por exemplo, os teus descendentes, era isso que eu queria dizer, se o teu livro vender muito, tu vais ganhar uma coisa que chama-se direitos de autor porque tu é que criaste a ideia. Então, nós aqui somos reconhecidos pela criação da nossa rede. Então, nós podemos ganhar dinheiro pelos nossos contactos, pelos contactos dos nossos contactos, em função do quê? Dos clientes e das pessoas que queiram desenvolver o projeto. Então, de uma forma muito simples, tu vais ter uma equipa esquerda e uma equipa direita, é uma equipa global, e à medida que tu vais fazendo pontos, os pontos é o quê? É como que a moeda interna da empresa, porque tu podes conhecer uma pessoa, por exemplo, no Brasil e ela vai comprar os produtos em reais. Tu conheces uma pessoa, por exemplo, na Inglaterra, ela vai comprar em libras. Se conheces uma pessoa na Austrália, vai comprar em dólares australianos ou em dólares americanos. Então, a Genesca teve que arranjar uma moeda interna, que são os pontos. Porquê? Porque um produto, por exemplo, uma caixa de monavia activa, ou um CERAM, por exemplo, vale 60 pontos na Austrália, em Portugal, nos Estados Unidos e no Brasil. Isso é que é extraordinário, porque é a moeda interna. Então, à medida que a tua equipa vai crescendo e para faça 900 pontos, tu vais ser recercido e vais ganhar 35 dólares. Mas não há nada como tirar dessas dúvidas todas com a pessoa que te convidou. Então, tu podes ganhar até o máximo de 26 mil dólares por semana neste bônus. Outro dos bônus que é, para mim, extraordinário, eu vou só te explicar desta forma, é que tu és recompensado por ensinares pessoas e levá-los a que elas se tornam líderes, isto é, independentes que façam crescer as suas equipas. Então, a empresa reconhece que todas as pessoas que tu trazes para o projeto possas ganhar 20% do seu primeiro nível em função do que ela ganhar no bônus anterior. Por exemplo, o segundo nível pode ir até 15%, o terceiro nível 10% e do quarto ao sétimo nível até 5%. Então, são estes dois bônus anteriores que eu falei, este e o anterior, que faz com que não comece a grande, mas quanto mais tempo passa, maior fica, e isso é extraordinário, se for, obviamente, bem feito de uma forma profissional. De uma forma resumida, então, ganhamos dinheiro sempre que vendemos produtos, que é o bônus número um, pode ser online ou presencial, sempre que traz uma pessoa para o projeto, vais ganhar um bônus de venda a retalho, que são uma comissão que varia entre 25 a 300 dólares, a comissão de equipa, como eu te falei, que paga pequenos bônus de 35 dólares, e múltiplos de 35 dólares em função do crescimento da tua equipa e do teu desempenho, e o matching bônus é sempre que apoias as pessoas da tua equipa a crescer e que elas queiram crescer e que queiram influenciar a vida delas e a vida de outras pessoas, então isso pode fazer magia. Depois ainda temos o bônus número 5 e o bônus número 6, que vale a pena ler o plano de negócio da empresa. O bônus número 7, e eu falo sempre nisto, é sem dúvida as viagens. Não sei se gostas de viajar, este é também um ponto que para mim é muito caro. Porquê? Porque eu nunca fiz tantas viagens como nos últimos anos, e, por exemplo, ano passado tivemos em Bali, eu sei que com esta questão da pandemia está difícil, a Genécia este ano não tem viagens, está a preparar uma viagem no próximo ano para o Cabo de São Lucas, no México, mas não é uma viagem que tudo simplesmente eu quero ir. Queres ir, mas existe objetivos, claros, atraçados, e é preciso cumprir os objetivos. No fundo, ganhas comissões e ainda vais de férias grátis, com tudo pago, em função, obviamente, dos teus objetivos. Não sei se gostas de viajar, mas acho que, sem dúvida, uma das áreas que, na minha opinião, pode fazer a diferença na vida das pessoas é, sem dúvida, as viagens que fazemos, porque muda a nossa mente em relação à dimensão deste planeta. É, sem dúvida, as pessoas que conhecemos, e essa é uma dinâmica aqui grande, porque, efetivamente, nós trabalhamos com muitas, com pessoas, e eu tenho conhecido, e hoje tenho bons amigos neste projeto, são pessoas, e as pessoas fazem diferença nas nossas vidas, através dos seus exemplos, dos seus exemplos, das suas dinâmicas, e isso, sem dúvida, pode criar um grande crescimento, e depois, na minha opinião, também os livros que lemos fazem a diferença na vida de cada um. Um dos pontos, e falando em livros, e isto é um ponto muito importante, é, sem dúvida, a área da formação. Nós, em todas as áreas, quando iniciamos, seja o que for, não nascemos a saber, não é? É a mesma coisa de, tu não nasceste a saber andar, por exemplo, ou saber comer. Nós tivemos que aprender, os nossos pais tiveram que nos ensinar. E aqui é a mesma coisa, existe uma área que para mim é muito importante, é, se tivermos vontade, se formos humildes para aprender, tivemos essa curiosidade, então tudo se torna mais fácil. Na área da formação, temos uma plataforma de equipa, isto é um ponto muito importante, que é o Diamond Team Academy, onde tem toda a formação e informação disponível, que tu possas imaginar, com todo o suporte disponível, de um conjunto de pessoas, e depois ainda há o apoio pessoal das pessoas que te convidaram para estar, e além da plataforma da própria Genéfica, também tem todas as formações. Então, este biómiu de formação e de vários tipos de formação, tanto pessoal como generalizada, é uma formação de e-learning, isto é, podemos assistir, e podemos estar e aprender à medida que vamos dando os passos. Eu estou quase a acabar, a seguir vou convidar uma colega nossa para ela contar a experiência que ela tem tido ao longo deste tempo. Não te vais já embora, eu também não, estamos quase a acabar, depois a seguir vou partilhar a plataforma. O que é que é a plataforma? É perceber se a informação que eu te passei hoje, se fez algum sentido ou não fez sentido para ti. Se fez algum sentido para ti, e tu estás a iniciar uma plataforma, é preciso fazer um registro, como se fores online, se fores fazer uma viagem, é preciso fazer um registro. E esse registro, o que é que te dá disponível? Uma loja online disponível em mais de 100 mercados. Um software de gestão, que é o G-Office, onde gerimos o nosso negócio. Temos acesso a grupos de trabalho onde dão-te o suporte, o empenho, a alavancagem, para poder não estar sozinho nesta caminhada. Um posicionamento na rede, que é tão, tão importante, que é na rede de negócio, no tal sistema binário que eu falei anteriormente. Depois temos ainda uma aplicação para o G-Mobile, que é tão, tão importante porque podemos gerir o nosso negócio na ponta do telefone. E isto custa 32,42 euros, não te esqueças. Estás a abrir um negócio, e agora estou na visão de negócio, não estou na visão de ser cliente de produtos. Na visão de negócio, estás a abrir um negócio de 32 euros, com o suporte, e às vezes as pessoas desconfiam. 32 euros, 32 euros. Mas, sim, 32 euros, porque o objetivo da Genesse não é, o objetivo da Genesse não é vender sites, porque se fosse para vender, não vendia por 32 euros. Tem que ser pago, porque por lei é obrigatório ter um valor. Então, 32 euros, 42 cêntimos, começas a estudar, vais conectar-te ao Diamond Team Academy, conheces os primeiros passos, percebes como é que dá os primeiros passos, escolhes os teus produtos, e avanças no projeto. Então, eu agora vou interromper, vou aqui a partilha, e vou chamar a Leonor Conceição, que eu há bocadinho estive a falar com ela, deixa-me ver se eu consigo... Lá chegar a Leonor, ou se algum das meninas me... Ah, não. Ok. Ativar o som. Vê lá se já consegues. Já. Ah, já. Então, boa noite, Leonor. Muito obrigado por, por estares disponível, e por teres aceito o convite. Diz-me, para uma pessoa que está a ouvir pela primeira vez, eu já te conheço há algum tempo, eu vou só aqui enquadrar, o que é que o Leonor Conceição, a tua experiência da África, a tua experiência da empresária, porque eu sei que sim, que tens tido, mas como é que tem sido, porque tu passaste aí, além da questão da pandemia, ainda passaste aí de uma questão, que tu vais falar de um acidente, que te levou a teres que aprender a trabalhar online, e tu não eras nada, porque a Leonor é uma mulher de pessoas, não é? E foi quase que levada a aprender como fazer este projeto online. Então, como é que tem sido essa experiência? Conta um bocadinho da tua história, os resultados com os produtos, devido a esse teu acidente, e também como é que tem sido o negócio, e porquê este negócio? Obrigado, Leonor. O micro é teu. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Paulo, por essa apresentação fantástica, como sempre, e pela oportunidade de eu poder dar o meu testemunho, sendo que se eu puder ajudar, se o meu testemunho puder ajudar as outras pessoas a tomarem alguma decisão, é sempre uma mais-valia, é sempre muito bom. E gratidão por isso também. Para quem não me conhece, sou Leonor Conceição, 57 anos de idade acabado de fazer, mãe de dois filhos, e neste momento dois netitos, porque fui avó há uma semana, há seis dias. Portanto, também estou feliz por isso. Eu sou formada em gestão e marketing, trabalhei muito tempo em várias áreas, tive negócios próprios, organização de eventos, de viagens, até infelizmente há dez meses atrás, e já vos vou dizer porquê, respondendo aqui à pergunta do Paulo, conheci a Janese também através de um amigo do meu sócio, naquela altura eu não tinha assim muito interesse em desenvolver o projeto, tinha acabado de perder muito dinheiro no investimento que eu fiz para o meu país, ainda estávamos a falar de 160 mil euros de investimento, e estava naquela fase de não querer, precisava de pensar, precisava de refletir, precisava de fazer a gestão dessa perda. Mas depois de me terem apresentado o projeto, eu vi que era na área de saúde e bem-estar, e sempre foi uma área que me interessou um pouco. Quando nós falamos de saúde e bem-estar, eu penso que toda a gente quer ter saúde, e principalmente na faixa etária dos 50 que eu já estou, portanto, quero ter a minha saúde equilibrada a partir de uma velhice também saudável e equilibrada. Então, decidi agarrar oportunidade, e hoje só tenho que dizer, Paulo, que ainda bem que eu fiz, porque nós, infelizmente, nunca sabemos o dia da manhã, nunca sabemos o que nos pode acontecer, e eu, que sou uma pessoa toda dinâmica, e como tu disseste há um bocadinho, sou uma pessoa de pessoas, eu gostava de contactar as pessoas diretamente, gostava de... Isto é uma coisa que eu ainda sinto muita falta, mas este porquê, independentemente da pandemia, este porquê acabou por me isolar bem mais cedo que a pandemia. em outubro do ano passado, eu sofri um acidente, onde eu fiquei internada durante os nove meses da minha vida, impossibilitada de fazer seja o que fosse, posso dizer que o tempo passou, e eu não senti muito. Porquê? Porque eu tive que me reinventar, e eu lembro-me que tu foste uma das pessoas que eu, pronto, se incomodava muito no sentido positivo, porque eu queria aprender, porque eu queria... Eu usava o computador na ótica do utilizador, navegava basicamente na ótica do utilizador, mas não no sentido de trabalhar, construir o meu negócio através de... de um computador, de informática, a estar online, e poder fazer o que faço. E foi um aprendizado, foi prazeroso, e se eu vos digo que se eu aprendi, eu acredito que qualquer um aprenda, porque não era uma coisa que fosse difícil, não gostava, não era o meu ponto forte. O meu ponto forte é contato pessoal, o meu ponto forte é estar com as pessoas, e com isso acabei por agradecer até a pessoa que me convidou para este projeto, porque foi o meu tubo de escape. Neste momento, esse projeto deu-me a liberdade que eu não tive dentro do hospital durante os nove meses. Eu já estou a caminho de dez meses do acidente, mas felizmente há um mês, e qualquer coisa, pedi para vir para casa, eu não tive álcool. Eu já não conseguia estar no hospital. E falando um pouco do produto, não sei se respondi a tua pergunta, Paulo. Perfeito. Agora, quais são os resultados destes medos com os produtos? Olha, eu como falei do acidente, a lesão foi muito grave. A lesão foi tão grave que era suposto amputar em meu pé esquerdo. E eu só tenho que agradecer hoje os médicos, a equipa médica, e todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, proporcionaram-me o que não o fizessem. Claro que eu, neste momento, digo sempre na brincadeira que eu sou mini-robótica, neste momento eu tenho os pés, nem se nota que eles estão, tiveram essa condição de serem amputadas. A partir daí, eu era muito amante do reserva, que é um produto, continua a ser o meu produto de eleição, porque eu tenho uma bronquita asmática, sinusite, irenita alérgica, e lembro-me quando comecei a fazer a genécia, eu usei muito esse produto e parei de ter crises, mas, após o acidente, eu comecei a fazer com mais disciplina, passei a ter outros dois produtos de eleição, que foi o Monavie e o Naara. O Monavie e o Naara foram dois produtos que me têm acompanhado, continuam a acompanhar-me até hoje, com mais rigor, faço todos os dias, o Naara e o Monavie. Só vos posso dizer que o médico, eles andam assim um bocado estranhos, porque eles não conseguem perceber como é que eu estou a recuperar tão rapidamente. Primeiro, porque, supostamente, eu ainda não deveria estar a dar o passo, eu ainda não deveria estar a andar, eu ainda deveria estar em convalescência ou, possivelmente, internada. e, neste momento, eu estou bem. O pé direito, que sofreu várias fraturas, teve uma recuperação muito rápida, eu ainda estava no hospital, três meses, eu tinha já a perna solidificada. O pé esquerdo também está muito bem e os médicos continuam admirados, mas como é possível ela estar a ter essa recuperação? E eu cheguei mesmo a falar, eu tenho estado a fazer essa suplementação e acredito que essa suplementação está a ter algum resultado nestes dois produtos. Eu não estou a dizer com isso, Paulo, que eles são curativos, eu estou a dizer que eu, Leonor Conceição, passei a fazer com mais rigor os dois produtos e eu vos garanto que se hoje a minha recuperação está como está, garantidamente, porque cada vez que vou ao médico, os médicos estão suprindo. Obrigado, Leonor. Foi este ponto. Muito obrigado, gratidão pela tua experiência. Obrigado, eu também. A Leonor tocou aqui em dois pontos que para mim são muito importantes, que é, é verdade, os produtos não podemos dar, obviamente, valor curativo, porque vai funcionar de corpo a corpo e estes foram os resultados da Leonor, eu tive os meus, cada um tem os seus, mas há um ponto aqui muito importante para a recuperação da Leonor, os resultados com os produtos, não tenho dúvida que tiveram resultados, eu assisti ao crescimento, ao processo da Leonor e hoje a Leonor já está a me dar, ok? Isso é uma bênção, mas é também, obviamente, a força de vontade que ela teve. Pegando na questão do negócio, ela também teve a força de vontade de pegar, de se reinventar, e a palavra ela deu ali uma questão, acho que nós todos estamos em época de que é nosso dever nos reinventarmos, olharmos para dentro de nós e tirarmos o nosso potencial cá para fora. Para isso, se a Genesse fizer sentido para ti, eu vou apenas partilhar rapidamente a minha tela outra vez, para te mostrar o site da Genesse. Porquê? Porque, como eu te falei no último slide, esta é a plataforma, é onde tem toda a informação e informação disponível da plataforma, a falar sobre a gama dos produtos, seja interior, exterior, a falar sobre a oportunidade, sobre a Genesse Kids, sobre o plano de compensação, sobre o currículo dos médicos e de toda a equipa da empresa, fazendo o quê? um simples registro. O registro é juntar-se à nossa família, como eu vou fazer aqui, porque vocês estão a ver. Isto é um registro muito simples. Vamos escolher Portugal, mas pode ser em qualquer um dos outros países onde a empresa está, como vocês estão aqui a ver, Catar, Romênia, Rússia, Porto Rico, vamos escolher Portugal, vamos escolher o idioma. Temos a plataforma traduzida em cerca de 30, 30, 38 idiomas, 35 idiomas, vamos escolher Portugal. Por exemplo, se tiveres uma pessoa no Japão que fala só japonês, vais escolher o idioma japonês, como é óbvio. Isto é um simples consentimento de um registro eletrónico, é muito simples, vamos concordar com os termos e condições, vamos continuar de uma forma muito clara e objetiva. E o que é que tu vais fazer a seguir? Vais deixar os teus dados e vais fazer a tua loja online. é que fica disponível a partir do primeiro momento em que fazes o registro. Vamos, por exemplo, dar aqui o exemplo que vais escolher Francisco França. não pode ter cedilhas, tem que certificar França e está disponível. Então, se tu te chamasses Francisco França, seria franciscofranca.ginesglobal.com, irias escolher o teu e-mail, o teu melhor e-mail, o teu telefone, a morada, a morada de casa, a morada de correspondência, irias pagar os 32,42 euros, e irias passar para a folha a seguir e fazer o teu registro. Eu estou quase a acabar. Se estás a ouvir pela primeira vez, vou-te desafiar. Se estiveres a ouvir esta gravação, faz uma coisa a ti própria. Dá o benefício da dúvida, fala com a pessoa que te convidou. não cai do céu, é preciso dedicação e empenho. Eu nunca vi nada que aconteça só porque nós queremos. A nossa força de vontade, o exemplo da Leonor, e eu gosto de pegar nesse exemplo, a nossa força de vontade é motor para iniciar. Mas não acontece, temos que fazer todos os dias, temos que desempenhar, temos que experimentar os produtos, temos que usar, temos que aprender como é que se faz o projeto, temos que aprender com as pessoas que cá estão há mais tempo, temos que ser humildes para iniciar, temos que ter a coragem de pôr em prática e depois lá à frente. Porque aqui é preciso ter coragem para pôr em prática. Muitas vezes não temos essa coragem para pôr em prática e depois lá à frente iremos com certeza influenciar outras pessoas e ensinar outras pessoas a fazer. Eu vou me despedir de ti, de vocês, vou desejar a todos uma santa noite, que todos se encontrem bem, usem os produtos porque é importante proteger o nosso organismo, mas principalmente olhem para o projeto e façam um favor a vocês próprios, ganhem dinheiro, ponham dinheiro extra na conta das vossas, no vosso bolso, da vossa família, porque a Genesse paga, nunca vi a Genesse não pagar uma comissão, eu ganho comissões há muitas semanas, há muitos anos, todas as semanas, sem falha, em função do meu trabalho e da minha dedicação, mas no entanto, vou vos dizer que depende daquilo que vocês quiserem, espero poder-te dar um abraço, cumprimentar-te, logo que seja possível, e que nos vejam, nos possamos ver num próximo evento, seja online, seja presencial, não deixes que um pequeno detalhe te roube a oportunidade de estar a passar à tua frente, não digas só eu quero, faz, e faz acontecer. Uma boa noite, uma santa noite para vocês e obrigado. Obrigada.